Equipa Produção oficialmente entrega música em Papa Francisco, da Igreja no Governo. Coordenador-geral da Equipa Produção Música para a visita a Papa Francisco até tem iniciativa produz música o ritmo TBTB atua tudo a identidade timoruanian. Tua ir francês de SUNY objetiva o sim música atua tudo o de Hamete em Serrani Sirene Fier onde reem visita a Papa Francisco. Tamba, Equipa Oficial entrega música da Igreja no Governo onde partilha para o público de Rússia Media atua belajana no Tueri. A intervenção antes entrega música é o ritmo TBTB também o ritmo TBTB é o ritmo idêntico timoranian. E a letra é a Amo Kardial que delegou a Equipa Ida Padres e a Reve e a Reve e a versão Ida e a versão Ida é a Amo Kardial e a Amo Kardial aprova uma colega que se dá canta. Pelo menos Ida é a história com a música Ida é. Dia 8 de Agosto lança oficialmente Palácio Presidencial e a Amo Kardial e a Amo Kardial ocupada a agenda para a preparação. Então, hoje oficialmente entrega a Amo Kardial a Nessão Coordenador Geral para a Equipa Serviço Preparação para a Visita Sua Santidade Papa Francisco. A Arcebispo Dili no Coordenador Geral da Equipa Uma Creda Dom Virgilio Kardial do Carmo da Silva agradece ba'artista Timoruan Sirene e produzona música do Carmo da Equipa do Carmo da Equipa a Amo Kardial do Carmo da Equipa Quando a música é muito grande, quando é queijo, eu vou ter uma grande menina, eu vou ter uma grande menina, e eu vou ter uma menina, o senhor me diz que o senhor tem uma menina, eu vou ter um palhaço para ele. E eu fui e com a gente, e a gente vai ter um momento de visitar, saíram um momento de virar para ele, porque ele tem uma identidade Aqui para a produção de música para a visita ao Papa Francisco Né envolve Emma Ratnullo Recintolo e se artista de Moroan. Emerenciana Martins, Dilma Sujeti, Xiamen.